Domingo é aniversário de Bonito, 68 anos, e é um dia muito importante, eu quero falar com você aí. Vamos votar, vamos mudar, vamos votar a favor de Bonito, contra o lelequismo, contra o continuismo. Bonito precisa sair dessa estagnação. Então, Domingo faz 68 anos, nossa querida Bonito. Vamos votar e dar de presente a mudança. Eu, meu voto, não é secreto em Bonito, meu voto está declarado, meu voto é 45 para mudar Bonito a favor de Bonito. E para vereador, eu estou pedindo o voto no 77777 do NABAN. Vamos votar então, 45 para prefeito de Bonito. Muito obrigado.